O TSE rejeitou a prestação de contas do Partido Popular Socialista, o PPS. O Partido Popular Socialista entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do próprio TSE que rejeitou a prestação de contas da legenda referente ao ano de 2011. Em abril, o plenário reprovou o relatório contábil enviado pelo partido por considerar que houve irregularidades em quase metade da verba utilizada em 2011. Na época, o PPS foi condenado a devolver mais de R$ 2,2 milhões aos cofres públicos e teve os repasses do fundo partidário suspensos por três meses. Ao analisar o recurso do partido, o ministro Tarcísio Vieira entendeu que não havia motivo para o tribunal rever a decisão. Eu transcrevo os trechos do acordo embargado para comprovar que não houve omissão e segundo o item 2 da emenda, não há falar em omissão do acordo embargado quando a desaprovação das contas se dá pela deficiência de informações e dados trazidos nos autos, bem como pelo não atendimento das determinações deste Tribunal Superior em base à declaração rejeitada. O voto do ministro Tarcísio foi seguido pelo plenário. O voto do ministro Tarcísio foi seguido pelo plenário. Obrigado.